A CIDADE NO BRASIL O Jogo de Azar Só quem tem amor sabe contar Um sentimento verdadeiro Passa a céu e chão Faz do tormento passageiro O coração Vive por si Sempre aprendendo a existir Quase não pensar no que faz Quando é pra se dar Tão querido quanto nada mais É o que há Sem se conter Ou é tudo ou não dá pra ser Vaga entre o lírio da luz solar E a agonia do quebra-mar Forjado em ouro Forjado em ouro Tesouro Que não existe pra se comprar Como um amigo Estende a mão Tingida de solidão Música Pode ser que for Nasceu pra ter amor Só não sabe quando ele virá Se é cerca de flor O jogo de azar Só quem tem amor sabe contar Um sentimento verdadeiro Passa, céu e chão Faz do tormento passageiro Do coração Vive por si Sempre aprendendo a existir Quase não pensa no que faz Quando é pra se dar Tão querido quanto nada mais É o que há Sem se conter Ou é tudo ou não dá pra ser Vaga entre o lírio da luz solar E a agonia do quebra-mar Forjado em ouro Tesouro Que não existe pra se comprar Como um amigo Estende a mão Tingida de solidão Ou é tudo ou não dá pra ser 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 Obrigado.